É evidente que o momento nosso na competição ele é delicado, ele exige muita atenção e a gente tá trabalhando com a realidade da situação né. Então o propósito de estar aqui hoje é só colocar à disposição de vocês, a gente poder como direção, como clube, tirar qualquer tipo de dúvida ou qualquer tipo de posicionamento que vocês tenham interesse e que possam transmitir isso ao torcedor e toda a cidade e região de Bragança Paulista. Boa tarde Tiago, tudo bem aí? Tiago, eu queria te perguntar o seguinte, vocês já nesse momento conseguiram entender ou tentar explicar por que a temporada tem sido tão ruim em função dos resultados que não tem aparecido e principalmente agora nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu queria saber de você também, de que maneira que se divide as responsabilidades, qual é o tamanho da responsabilidade de cada um aqui nesse processo? Diretoria, treinador e também o elenco do Red Bull Bragantino. Eberson, o processo de avaliação do trabalho ele é contínuo né, ele é feito quando as coisas vão bem, obviamente quando as coisas vão mal, com mais inquietação, com mais profundidade. Não é um fator único, não é uma situação, senão seria muito mais fácil de resolver, de ajustar. No meu entendimento até aqui, é um ano em que nós abrimos mão de uma identidade que entregou muito sucesso no ano passado, em que talvez nós todos, e aí óbvio que eu me incluo, comissão técnica, treinador, jogadores, tenham tido uma percepção de nós mesmos diferente da realidade e isso vem gerando os desequilíbrios que a gente vem enfrentando na temporada. Eliminações muito precoces nas Copas e agora chegando num terço final de campeonato brasileiro numa condição muito abaixo do que é o objetivo do clube. Mas de qualquer forma a gente tem sim olhado para esses detalhes, buscado ajustar o que é possível de curto prazo e claro que já trabalhando visando o médio prazo que é a próxima temporada. Agora esse momento ele é muito mais de olhar para os próximos jogos, olhar para os nove jogos que nós temos pela frente e qual é o caminho para que a gente possa vencer esses jogos e retomar o que é o caminho que a gente almeja para o clube. Tiago, boa tarde. Num processo de curto prazo, o que se faz? Que vocês estão trabalhando indiscutível e não é de hoje. Agora num processo desse de curto prazo, o que se faz? Por exemplo, num ganha do Cuiabá, na cabeça do torcedor ou até de parte da imprensa, manda-se o técnico embora. Dez jogos sem vencer, precisa urgente mandar o treinador embora para seguir o trabalho, nem que seja com o interino. Para vocês, nesse trabalho de curto prazo, isso pode acontecer ou tem que ser mexida no elenco também, jogadores. O Silvio usou uma frase no sábado, que na opinião dele, ele está aqui depois, falta comprometimento a alguns atletas. Essa foi a palavra usada, comprometimento. E a gente está com essa sensação. Então eu queria, de você, porque o trabalho do Red Bull é diferenciado, mas o diferenciado até quando? Voltar para uma Série B faz parte do trabalho diferenciado do Red Bull, num momento como esse? É óbvio que não, Loredo. É óbvio que voltar para a Série B não faz parte do trabalho de ninguém, né? Nós estamos no terceiro ano pós-acesso, é um ano decisivo de estabilização, de poder fazer com que o clube seja de fato um clube de Série A daqui para frente. Então nem passa pela nossa cabeça essa possibilidade. É um volume grande de jogos sem vencer, isso vai condicionando muita coisa internamente e a gente tem observado para isso. As responsabilidades, elas pertencem a todos. É óbvio que o treinador tem um papel decisivo nesse processo, como em qualquer lugar do mundo. A gente tem sim uma visão muito mais processual de construção de futebol. Acho que o Barbieri tem histórico aqui conosco para merecer esse voto de confiança, para merecer esse apoio que a gente vem dando. É um jovem trabalhador, competente, que conhece o grupo, conhece os jogadores e está trabalhando para buscar soluções. E aí é parte dos atletas também assumirem a sua parcela de responsabilidade. Assim como eu tenho que assumir a minha, os outros membros do staff, cada um precisa assumir o seu papel nesse processo. Acho que talvez a palavra comprometimento seja forte, porque ela dá uma conotação de que as pessoas não estão preocupadas com o que está acontecendo, o que não é verdade. Agora, um cuidado maior com o detalhe, um cuidado maior com cada movimento, com cada informação que os atletas recebem, eu acho que a gente tem sim espaço para melhorar. A gente tem jogos decisivos pela frente e é dessa maneira que nós estamos encarando isso. Então a gente tem um jogo amanhã que vai ser sim difícil, como todos os jogos de série A são, mas é um jogo em casa em que a gente precisa assumir a nossa responsabilidade de ser protagonista dentro da partida. E é para isso que a gente tem trabalhado lá no CT. Tiago, boa tarde. Bom, já que você falou que comprometimento já está tendo, queria saber da diretoria, o que está faltando então para que os jogadores consigam chegar aí e conseguir manter o time na série A. Falta mais trabalho técnico, mais trabalho emocional, eu sei que você acompanha o treino diário, né? Falta mais você estar presente, conversar com todos os jogadores, de repente numa palestra motivacional, o que está faltando neste momento? Senhor, todo esse processo que você descreveu, ele vem sendo feito, né? De conversa, de diálogo, de ouvir muito, que é importante ouvir. Os atletas têm os seus anseios também, as suas preocupações e ajudam muito a gente na solução dos problemas. Acho que uma parcela desse caminho está sendo construída. Quando a gente isola o jogo do Flamengo, as partidas anteriores, o desempenho, a atitude, o que a equipe produziu já melhorou bastante. O jogo contra o Flamengo naturalmente já seria um desafio grande para o tamanho de clube que nós somos. O Flamengo é hoje o maior investimento da América Latina, saiu entre as 20 maiores folhas do futebol mundial. Então é um adversário difícil de ser enfrentado, fora de casa, num momento em que eles também vinham pressionados pela falta de resultados, quatro jogos sem vencer, no caso deles. E aí a gente tem as circunstâncias do jogo, que é ficar com homem a menos, com quatro minutos de jogo. Então acho que a gente precisa acreditar nessa construção que já vem sendo feita desde as últimas quatro ou cinco rodadas. E que a equipe possa continuar assumindo a responsabilidade e ser o protagonista dentro dos jogos daqui para frente. Na minha concepção, a gente tem condições de somar muitos pontos nesses nove jogos que faltam. E com essa perspectiva é que eu tenho trabalhado não só com comissão técnica, mas também com os atletas. Escuro, boa tarde, Ana do Bragantino Sem Pauta. A gente sabe que tem mudanças que podem ser feitas a médio e a longo prazo, troca de treinador, compra de jogadores, mas agora para essa reta final do brasileiro, é esse técnico que nós temos e é esses jogadores que nós temos. O Bragantino, ele sempre jogou, dá gosto de ver jogando, é um time que vai para frente, prioriza a posse de bola, tem um estilo de jogo. Você já conversou com o Barbieri, há essa perspectiva agora para essas últimas rodadas de de repente ter uma mudança na estratégia de jogo, até para pontuar fora de casa, de repente, alguma mudança de estilo de tática de jogo para deixar as características do Bragantino um pouco de lado, mas aí para se manter na Série A? É difícil porque boa parte dessas decisões pertence ao treinador. A gente, óbvio, que conversa assim no dia a dia, mas essas conversas elas são internas e essas decisões elas são do treinador. Não há interferência da direção em quais atletas jogam ou qual é a construção dele para a semana. Na verdade, na minha concepção, parte da nossa dificuldade no ano é porque nós perdemos essa identidade, a gente não vem sendo o Red Bull Bragantino dos outros anos, uma equipe agressiva, uma equipe dinâmica, uma equipe que joga futebol e entreter quem está assistindo. De alguma forma a gente perdeu isso no decorrer dessa temporada e a gente tem trabalhado, pelo menos eu, para encorajar que isso seja retomado. E aí quando você fala os jogadores são esses, o treinador é esse, é basicamente as mesmas pessoas que produziram resultados muito bons na temporada 21. E isso é um aspecto de muita inquietação para mim. Por que que um grupo que produziu tanto no ano passado, esse ano, sob a mesma liderança, grande parte dos jogadores estão aí? Se a gente olhar o time base que nos levou a final da Sul-Americana, com algumas exceções, se eu não me engano, três atletas não estão, que seria o Fabrício, o Coejo e o Ítalo, os demais estão aqui. Então a capacidade de produzir resultados melhores, ela está aqui dentro. E a gente tem trabalhado para que isso possa ser aflorado. Tiago, boa tarde. O contrato do Maurício vence agora no fim do ano, se eu não me engano, e ele disse que entrevista agora no nosso podcast para o Gé, soube que já tinha um contato sobre renovação e tudo mais. Queria saber se avançou alguma coisa nesse sentido, se vai deixar para depois do campeonato. E já deu para perceber que você, a diretoria, está fechada com o Maurício. Queria saber se nos bastidores, olhando por cima, ali por fora, se acha que os jogadores também estão fechados com o Maurício. Obrigado. Primeiro sim, o contrato do Barbieri termina em dezembro agora desse ano. A última conversa nossa sobre possível renovação foi no meio do ano, foi mais ou menos em junho, julho. E aí foi uma decisão consensual de tratar desse assunto mais para frente. É óbvio que nesse momento não tem clima e ambiente para a gente tratar disso. Então essa é uma discussão que ela fica para o dia 14 de novembro, na hora que acabar a competição. A gente sentar a entender se há alinhamento de ideias para frente, se ainda há uma visão de que o modelo que nós queremos construir no Bragantino é compatível com as ideias do Barbieri. Até aqui a gente tem conseguido conduzir isso bem. E a prova de que eu acredito sim que os jogadores estão comprometidos com o trabalho do treinador, com as ideias e com o modelo que está sendo apresentado, é o fato de a gente estar aí há 10 jogos sem vencer e o Barbieri continuar no comando. Se em algum momento a gente perceber que há esse desequilíbrio, e isso é muito fácil de perceber no dia a dia, nós obviamente já teríamos que tomar uma outra posição. Então hoje nós estamos trabalhando para que direção, atletas e comissão técnica, sob a liderança do Barbieri, pensem de forma parecida e que eles consigam trabalhar em conjunto para voltar os bons resultados. Boa tarde, Thiago. Vitor Hugo, pela Setor 2 FM. Queria que você falasse de contratações. Logo após a eliminação da equipe na Libertadores, você até deu uma entrevista para o Sabela, ainda na Argentina, falando que a equipe teria contratações de alto nível. Queria que você avaliasse se isso se concretizou ou se não se concretizou. Por quê? E também outro ponto que gerou um pouco de dúvida foi a negociação do Pedrinho. Queria que você explicasse se a decisão do jogador de não ficar aqui por Ventura, isso foi levado em consideração, porque ele vinha rendendo muito bem no América Mineiro e tinha a expectativa de que ele voltasse. Então eu queria que você explicasse esse ponto. Tá. É, senhor. Uma coisa que é importante a gente aproveitar a sua pergunta para reforçar, Vitor, é a identidade com que nós queremos construir o Red Bull Bragantino. Então, talvez esse seja um dos problemas que nos leva a estar onde nós estamos nesse momento da temporada. O Red Bull Bragantino não tem pretensão de ser o Palmeiras, de ser o Flamengo, de ser o Atlético Mineiro. O nosso propósito é ser o melhor Red Bull Bragantino possível, com jovens jogadores, com jogo dinâmico, com jogo agressivo. E nesse sentido, eu acredito que sim. Nós trouxemos um jogador que uma semana depois da contratação foi convocado para a Seleção Sub-20. Nós trouxemos um outro jogador que era um dos principais artilheiros no ano, que é o Popó, que está se adaptando à ideia, ao modelo, para poder se desenvolver. Além de que a gente tem sido muito fiel a esses conceitos internamente. Vide o fato do Luan e do Alejandro, depois de muito tempo, muita crítica, muita cobrança, começarem a render. São jovens jogadores, cada um vai ter o seu tempo, e a gente acredita muito no talento e no potencial desses jovens. Então, quando a gente fala em contratações de impacto, de peso, tenham sempre em mente que o conceito é esse. Eventualmente, a gente pode desviar desse perfil, como fizemos esse ano com o Johan, com o Carlos Eduardo, e se tivermos oportunidade, vamos fazer. Mas, predominantemente, o caminho de construção do clube é com jovens potenciais e crescimento, como nós temos feito com o Claudinho, Arthur, Ortiz, Ramires, Jadson e tantos outros que vocês têm acompanhado crescer aqui. Isso é parte do DNA da Red Bull e é parte do DNA do Bragantino. As grandes conquistas do Bragantino no passado passaram também por esse perfil de jogador. Jogadores jovens que, através do Bragantino, se tornaram jogadores importantes. E, com relação ao Pedrinho, é uma situação de mercado. Nós tínhamos, sim, uma perspectiva de trazê-lo de volta em janeiro. A gente tem todos os atletas que são emprestados, eles continuam sendo acompanhados. Hoje, por exemplo, a gente acompanha o que o Raidar está fazendo no Júnior Barranquilha, o Emiliano tem jogado no Midtland. São jogadores que estão em empréstimo e a gente tem acompanhado. E, no meio do caminho, surgiu um negócio que, financeiramente, para o clube, ele era interessante. E o jogador manifestou o desejo de ir. Então, juntando esses dois fatores, a gente decidiu por seguir com a operação do Pedrinho. Enfim, vim, assim, se destacando, rendendo bastante no América, assim como vem fazendo no início dele no locomotivo. E a gente torce para que ele continue tendo muito sucesso. Boa tarde, Thiago. Apenas fazendo um resumo da situação, nós sabemos que a eliminação nas Copas, Libertadores e Copa do Brasil, coincidiu com um período de problemas extra-campo envolvendo jogadores, festas na cidade, enfim. Não sei se dá para atribuir a desclassificação somente a isso. Mas aí eu ia fazer uma colocação, você falou a respeito de responsabilidade, cada um tem a sua. Você também tem sua vida pessoal. antes de ser responsável hoje pelo Red Bull Bragantino, você tem sua vida. Seria normal para você, por exemplo, faltam nove jogos para acabar o Brasileiro. Você anunciar agora que você está saindo de férias e volta em janeiro. Você acha que isso aí seria uma coisa normal? Poderia acontecer, porque é sua vida pessoal. Provavelmente eu não voltaria em janeiro. Não voltaria. Por que eu faço essa colocação? Porque o clube a gente acompanha. Antecedendo o jogo do Goiás, que era um jogo 11 horas da manhã, foi feito toda uma planificação, todo um estudo pelo staff, comissão técnica, vocês, todo mundo. Em alguns dias, treino no meio período. Eu entendo que o treino no meio período é até mesmo sob supervisão de departamento de fisiologia, para que o jogador tenha também um cuidado. Eis que, no período livre, que cada um tem sua atividade, fazer o que bem entende e queira, uns jogam futebol, outros jogam tênis, outros praticam outros esportes, inclusive contratando professores particulares na cidade. Então, quando eu usei o termo comprometimento, eu me baseei nisso. Porque, para mim, pessoalmente, eu fiquei indignado. Eu acho que é uma coisa que há essa liberdade enquanto ser humano, mas, num momento como esse, numa situação como essa, sem falar em nomes, sem citar nomes, mas são fatos que aconteceram. Então, eu queria saber se você tem conhecimento disso, se já tomou alguma providência, se vai tomar, porque o momento é muito difícil também, para sair tomando providências, de repente, vamos afastar 10. Como que afasta 10, faltando 9 rodadas? Então, eu queria saber a sua visão, enquanto responsável pelo clube, com relação a estes aspectos extra-campo. Sim, nós temos conhecimento desses episódios e alguns outros. Esse é um dos desafios, não só por ser um grupo jovem, mas pela forma como a sociedade funciona hoje. Então, você ainda tem poucos atletas que entendem, no momento certo, o que é necessário para ser um atleta de alto nível. Por mais que a gente tenha exemplos fora de atletas de ponta, que vendem essa imagem de profissionalismo, de seriedade, de cuidado com o que come, com o descanso, com o treino, a gente ainda tem, sim, que lidar com esse processo de educação do atleta brasileiro. E aí, sem individualizar de uma forma generalizada, esse é um desafio muito grande. Porque o futebol é muito permissivo nesse sentido, porque os atletas têm uma proteção contratual que é quase que única. O clube tem muito pouco instrumento jurídico nesse sentido. Então, todos esses episódios que você mencionou e alguns outros, eles são objetos de intervenções nossas, sim, internamente, de conversar, de orientar, do atleta entender que tanto faz, que tipo de modalidade ele está praticando no período seguinte, aquilo tem uma interferência direta no rendimento dele. Então, a partir do momento que o atleta se dedica 100%, o retorno em campo vai vir. É isso que a gente tem procurado trabalhar. Além do fato de um modismo que virou no futebol brasileiro, e talvez até mundial, porque a gente conversa com gente fora que também tem esse desafio, que são os atletas contratando profissionais fora do clube, para atividades que deveriam ser desenvolvidas dentro do clube. Então, assim, é um desafio grande no dia a dia, de forma muito transparente, é isso. Se você marca dois períodos de treino, há incômodo, há insatisfação. Só que esse mesmo atleta vai, no segundo período, treinar com outra pessoa fora do clube, o que não tem o menor sentido. Então, a gente tem trabalhado no processo de educação, de conscientização, e, óbvio, como vocês já comentaram, acompanharam alguns casos, uma seleção natural. Chega uma hora que a paciência esgota. E aí esses atletas têm que procurar outro caminho. E 99% dos atletas que deixaram o clube por essa via estão tendo problema aí fora. Porque o problema está nele, o problema é dele. O problema não é do clube, não é do Red Bull Bragantino, não é de Bragança. Então, a gente está, sim, atento a isso. Eu tenho convicção de que este é um fator importante para a nossa temporada estar sendo difícil. E a gente tem trabalhado para ajustar o comportamento de quem vai ficar e quem não tiver afim de ajustar o comportamento, que busque outro caminho daqui para frente, porque esse tipo de conduta não serve para estar no Red Bull Bragantino. Thiago, foi estipulada uma meta de pontos agora para essa reta final do campeonato. E ainda sobre o assunto de investimentos, se der uma pré-libertadores ou sul-americana, se isso vai interferir no potencial de investimento para a temporada que vem? Não, não interfere. O planejamento para o ano que vem já está desenhado no que diz respeito ao investimento, ao que a gente vai fazer. A gente está prevendo, sim, um salto significativo nesse quarto ano de Série A. Então, nós apostamos bastante numa continuidade de um trabalho que deu certo no ano passado. E a realidade é que a resposta não está vindo da maneira que a gente tinha projetado ou imaginado. Então, a gente precisa corrigir essa rota e nós vamos corrigir no momento certo. E com relação à primeira pergunta sua foi de metas de ponto. Não, eu não traço esse tipo de situação. A gente vem trabalhando agora numa perspectiva de jogo a jogo. O campeonato tem alguns padrões que se você estudar ali para trás podem te orientar de alguma forma. Mas eu vejo na tabela uma oportunidade de a gente conseguir ter melhores resultados daqui para frente. Pelo que vem sendo feito dentro do clube, pelo senso de urgência que despertou em atletas e comissão técnica e pela qualidade que a gente tem dentro do elenco. Tiago, boa tarde. Matheus Pereira, Rádio Bragança e mais Bragança. Tiago, tem algum projeto a longo prazo para trazer o time feminino para jogar em Bragança e se aproximar da torcida? O time feminino fez alguns jogos em Bragança. Isso está muito mais atrelado à dinâmica de televisão e às condições do gramado. Nós tivemos alguns problemas de qualidade de gramado no CT nosso, no HWT. Isso fez com que a equipe profissional passasse a treinar no estádio mais do que nós gostaríamos. Além da inclusão do brasileiro sub-20 e sub-17 que nós trouxemos alguns jogos para dentro do estádio. Então, a gente tem sido bastante seletivo com os jogos do Nabi Abishedi em função da qualidade do gramado. Então, o nosso desejo é que sim que o feminino possa jogar mais vezes aqui no estádio, mas nós estamos tendo que lidar com esses fatores e com esse volume de uso do gramado aqui para que ele mantenha a qualidade que sempre teve. Tiago, o campeonato do Bragantino acho que no começo da temporada ele seria para brigar em cima, até pelo que fez nas duas últimas temporadas, principalmente em 2021. Mas hoje é um campeonato, pelo menos nessa reta final, que eu particularmente analiso, que seja contra Cuiabá, seja contra Curitiba, que são os próximos adversários. E eu queria voltar à questão do técnico Maurício Barbieri. Quais são as circunstâncias que podem, inclusive, antecipar uma possível saída antes do final do contrato Barbieri? Vocês vão com o Barbieri independente de qualquer resultado até o final da temporada ou é o momento de se analisar rodada a rodada em relação ao trabalho específico do treinador? O Heberson, não é momento de projetar o fracasso. Na minha visão, é isso. Tem um aspecto mental nosso aqui, interno. Não é momento de projetar o fracasso. Como eu disse anteriormente, não só o Barbieri, como esse grupo de jogadores, merece o voto de confiança por tudo que já fizeram. E agora, a resposta precisa vir. A resposta precisa ser dada nos próximos jogos. Até porque, a cada rodada que a gente não vence, a situação nossa dentro da competição torna-se ainda mais sensível. Então, enfim, eu não te diria que é nem um caminho, nem outro. é momento da gente dar apoio, é momento da gente trabalhar por melhores resultados, e, obviamente, nós vamos ter respostas conforme os jogos forem correndo. Tiago, são duas questões diferentes. Uma é que esse ano, não sei se coincidência ou não, mas esse ano o Red Bull Bragantino está sofrendo demais com lesões, os atletas, e muitas físicas, lesões físicas. Então, tivemos o Raul quando teve fratura e tudo mais. Agora, esse ano, é uma enormidade as lesões físicas que surgem. Isso você consegue atribuir, de alguma forma, é preparação física, departamento médico, comportamento do atleta, o que poderia ser. Daí eu falo, por exemplo, Gabriel Novaes, o próprio Alejandro, Hurtado, Jean, agora Andrés, enfim, mas ao longo do ano sempre foram muitos. E só a questão, quando você fala de comportamento de jogadores, essa é só uma sensação. Aqui em Bragança, todo mundo vê todo mundo e todo mundo conhece todo mundo. O atleta de futebol precisa saber que aqui o interior é diferente. Então, ele vai em tal lugar, está todo mundo já vendo e fala, manda vídeo, isso, aquilo, e às vezes, e talvez vocês da diretoria também pudessem entender isso do torcedor, que se com clareza colocar isso ao torcedor, talvez o torcedor não fique pedindo em redes sociais a saída do Barbieri, do Thiago Escuro, chamando de burro, no sentido do quê? Ah, perdemos o nosso artilheiro, o Ítalo não está mais entre nós. Como é um jogador que já saiu, eu não estou falando de quem está aqui, talvez o torcedor seria bom saber por que o Ítalo saiu também. Como que você dispensa um artilheiro do time? Ou por quê? Só por causa de uma inflamação que demorou muito tempo para se recuperar? Então, são aspectos que, às vezes, o torcedor fica, a gente percebe, o tempo todo insistindo, que o treinador é muito fraco, que o Thiago Escuro não sabe nada, que só contrata jovem, e tudo mais. Só que, no dia a dia, a gente percebe e convive com essas outras peculiaridades. Isso não pode mudar também, mesmo com a postura Red Bull, da maneira que nem departamento médico, físico, ter uma participação, esclarecimentos maior, que, com todo respeito, eu até hoje não sei a situação do Natan. O doutor veio, pronunciou com o Natan tinha um problema sério do coração, que ficaria pelo menos 60 dias afastado, depois eu não vi mais o doutor falar o que havia ocorrido, e o Natan está jogando até hoje. Infelizmente, e acho que o negócio não era tão sério assim, mas eu não tenho a informação, eu não vi ninguém se pronunciar também, posterior a um assunto tão relevante. Tá. Redúcio, depois eu, preciso olhar com detalhe a questão dos números de lesões no ano, para ver se de fato a sua percepção bate com os fatos, se a gente está tendo um número de lesões musculares acima do que é a média, do que é o padrão, porque a gente pegar o recorte recente incomoda, né? O Alejandro vem de duas seguidas, mas o Alejandro é um caso que a gente ainda estudou hoje de manhã, que ele deve entrar na fase final para começar a transição, e a gente está vendo como que a gente trabalha individualmente com ele, e isso passa por coisas, por exemplo, que o torcedor não tem a menor ideia, o Alejandro é um cara que nós submetemos a teste genético, por exemplo, para entender qual que é a predisposição genética dele de estímulo, para que isso possa ser corrigido à rota. Eu só estou dando esse exemplo para que todos entendam que o trabalho que é feito no departamento médico, na fisiologia, na preparação física, ele tem muita ciência, muito conhecimento. então eu até, a gente falou um pouquinho depois do jogo, o Andrés Hurtado quando retorna para os treinos, ele retorna mediante um exame de imagem que demonstra que a lesão está cicatrizada, a lesão não existia mais, não existia um risco acentuado acima do normal dele retornar, infelizmente, ele tem uma lesão dentro do jogo, que ela está atrelada a vários fatores, a sono, a alimentação, a descanso, e também é o que a gente gerencia, que é estímulo, que é treinamento, que é a carga, que é o volume, que a gente tem trabalhado para corrigir. Então eu não tenho convicção de que o número desse ano foge do que é o padrão, incomoda muito a recorrência das lesões e a gente tem trabalhado com isso, porque o Alejandro já é a segunda vez que acontece isso, o momento em que ele consegue ter sequência começa a dar a resposta que é o que a gente espera dele, que é fazer gols, que é decidir jogos, ele tem uma lesão que interrompe isso e a gente reinicia o processo. O Alejandro teve uma outra lesão durante a temporada, mas ela foi traumática, ela não foi muscular, foi de tornozelo, o restante ele teve hábito a temporada inteira. E com relação ao Natan, acho que é mais depois buscar um posicionamento do doutor para esclarecer, mas de fato naquele momento todos os cardiologistas que o avaliaram sugeriram a parada para que a gente pudesse investigar melhor e que você teria avaliações periódicas nesse processo. Inúmeros atletas tiveram recorrências cardíacas em função do COVID. Isso não é um caso isolado do Natan em diferentes níveis. Nós tivemos outros casos na base. Então, eu te dou um exemplo de um menino na base que ficou seis meses de fato sem treinar porque a cada repetição de exame ele ainda tinha um risco acentuado. E aí, Lorena, toda vez que houver algum tipo de risco para o indivíduo, para a vida, para o ser humano, a posição do clube é 100% conservadora. Nós jamais vamos colocar isso em risco. E é por isso que nós fizemos o que fizemos com o Natan e eu concordo contigo. Graças a Deus esse processo passou como tem passado a maioria dos casos. Aparentemente é um efeito que pode ser gerado no curto prazo e que depois ele tende a ser acentuado como várias outras sequelas que o COVID infelizmente acaba deixando em quem tem acesso ou quem tem contato com a doença. momento em que eles ainda têm mercado e têm condições de continuar suas carreiras. Então, poderia ser uma posição muito mais cômoda perante o torcedor deixar o Ítalo aí cumprindo o contrato no elenco e aí esse contrato vai terminar num momento em que ele vai ter muito mais dificuldade para retomar a carreira dele. Então, o Ítalo está emprestado ao Bahia até o final do ano. Foi feito de uma forma consensual, amigável. Ele entendeu as razões pelas quais a gente estava fazendo esse movimento. Ele ainda me disse no dia eu já sabia que isso ia acontecer mas eu esperava que fosse no final do ano. Mas eu entendo e espero que ele consiga continuar a carreira dele assim como os outros que eu citei continuaram as suas carreiras. Tiago, duas questões para finalizar de minha parte. Projetando a próxima temporada e vocês sempre detalham esse planejamento com muita antecedência e é isso que se espera de um clube organizado. Em relação aos atletas que vocês devem buscar no mercado seja nacional ou internacional pensando na próxima temporada. A ideia é continuar buscando ou opção de negócio com jovens de 18, 19 anos ou também de uma maneira mais minuciosa buscar atletas como o perfil por exemplo do Lucas Evangelista que veio para cá com 24 mas com uma experiência de seleção de base de um clube grande como o São Paulo e uma experiência de Europa e acho que o desempenho dele mostra isso o quanto ele tem ajudado nesse processo dentro de campo. Se é a ideia é buscar jogadores próximos de um perfil como o do Lucas com uma experiência mesmo jovem ainda. E em relação ainda essa questão de sequência visando a próxima temporada nós temos uma Copa do Mundo o calendário acaba no dia 13 de dezembro. Você tem até o final até o início do Campeonato Paulista e o detalhamento já foi feito pela de novembro 3 de novembro mas até o Paulista em um tempo maior do que foram os últimos anos em função da Copa sendo o Catar. Vocês pretendem fazer uma pré-temporada fora do Brasil no Brasil buscar algo fora há isso no planejamento já definido? Primeiro com relação ao próximo ano e perfil de jogadores assim como foi esse ano as duas coisas devem acontecer. Os maiores investimentos nós estamos em jogadores entre 19 e 21 anos porque é o modelo em que a gente acredita que vai nos trazer a projeção que a gente precisa ao mesmo tempo em algumas posições em oportunidades que o mercado nos entregue ou que a gente detecte a gente tende a fazer movimentos com os jogadores de repente flexibilizando um pouco essa faixa etária como foi esse ano. Com relação à pré-temporada Eberson a gente está ainda numa discussão interna sobre é muito curto o 15 de janeiro ficou muito apertado de novo você tem o aspecto positivo de que o calendário vai respeitar as semanas FIFA no ano que vem a gente tem conversado com a Federação Paulista para eventualmente o Campeonato Paulista prorrogar o início e poder usar a semana FIFA é a primeira semana FIFA de um ciclo iniciando ela não traria grande impacto e ela proporcionaria aos clubes um período maior de preparação e aí diante dessas definições nós vamos nos tomar decisão final mas a ideia seja 15 dias 20 ou 21 que a gente sim faça uma pré-temporada com muita qualidade com bastante intensidade estamos sim trabalhando para fazer pelo menos um ou dois jogos fora nesse período para que a gente possa iniciar o ano na melhor condição possível Boa tarde Tiago é o Sérgio Silva da Rádio Bragança do Jornal Mais Bragança praticamente o pessoal já fez as perguntas com relação ao time no desempenho do time nesse campeonato brasileiro e em toda a temporada o torcedor do Red Bull Bragantino sempre fica perguntando para a gente a questão como que está aí a arena do Red Bull Bragantino quando que vai sair como que está esse andamento de toda essa essa grande obra que vai ser muito bom para a cidade de Bragança Paulista e para toda a região o projeto do novo estádio da arena ele está em andamento nas tratativas tanto com a prefeitura de Bragança quanto órgãos do poder público para que a gente possa viabilizar ou fazer todos os ajustes no projeto que sejam de exigência das autoridades para que a gente possa apresentar então o projeto está praticamente pronto em todos os aspectos cada detalhe do novo estádio parte arquitetônica prazo para construção e agora é uma questão de cumprir com o rito da burocracia para que a gente possa apresentar um projeto assim como foi o CT a gente já apresenta e as obras já estão iniciando e a gente já tem um plano pronto para todo o impacto que essa decisão vai trazer obrigado Thiago obrigado pessoal obrigado